O pessoal perguntava, ah, mas como assim? Toca no teclado de cima, no teclado de baixo, mexe. Então, tudo isso vai ser explicado nessa série, nessa que estamos começando agora, dos conceitos didáticos, os instrumentos de Bach. Explicando um pouco sobre o cravo, como funcionam os instrumentos. Claro, Bach, grande tecladista, o cravo era um dos seus principais instrumentos. Legenda Adriana Zanotto